Calorosas saudações e pensavam que o Santos Silva andava desaparecido, não era? Ao contrário do botão do like que está mesmo à vossa frente e vocês podem clicar lá, bem como subscrever o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores aqui no segundo canal e partilhar nas vossas redes sociais. Relembro-me por um nome muito importante, é que quem usar o código SOUZA10NAPROSIS terá, além dos 10% de desconto, o habitual que terá sempre em qualquer compra que faça, a possibilidade de ganhar um giveaway de 200€ em compras na Prozis que eu irei anunciar no meu Instagram, o Instagram é novo, têm que me seguir lá, no próximo mês de Outubro, portanto, quem fizer durante o mês de Setembro a compra com o meu código de desconto SOUZA10, além dos 10% descontabilita-se a ganhar um giveaway de 200€ para compras na Prozis. Ora, o que é que se passou? Augusto Santos Silva foi entrevistado, creio que ontem, e disseu vários comentários sobre vários tópicos, as eleições presidenciais, as negociações do Orçamento do Estado e o facto de querer expulsar o Chega das próprias negociações desse mesmo Orçamento do Estado. Vamos ouvir. Augusto Santos Silva diz que o país dispensa uma crise política, declarações numa entrevista na RTP onde não afastou uma eventual candidatura à Presidência da República. Um ex-presidente da Assembleia defende uma candidatura única e forte, representativa de uma vasta área política e não apenas do PS. Não rejeita nada em absoluto, nem assume claramente a disponibilidade para se candidatar a Belém. Augusto Santos Silva adia mais uma vez a resposta. Nós não estamos nem à altura de manifestar disponibilidades ou indisponibilidades. A direita tem acontecido. A não ser uma disponibilidade ou indisponibilidade genérica. Isso eu já disse publicamente, preciso de corrigir, de repetir, que seja a Junta de Freguesia, seja qualquer outro cargo, e eu não estou indisponível em absoluto para nada. Reparem que, isto é só uma parte antes de irmos para a parte do foco deste vídeo, mas reparem que nas questões das presidenciais, nenhum candidato até agora, nem o Marcos Mendes, nem o Almirante Gouveia e Mel, nem os outros possíveis candidatos que eu acho mesmo que não serão, no caso Pedro Passos Coelho e Leonor Beleza, na ala mais à direita do PSD, nenhum deles assumiu que queria dar um passo em frente. Todos eles estão interessados. Quer o Marcos Mendes, o Gouveia e Mel, quer o Santos Silva. Todos eles, indubitavelmente. Mas, ao mesmo tempo, nenhum deles quer dar o primeiro passo, porque ainda querem perceber quem é que pode vir a público e dizer não, não, eu candidato-me. Nomeadamente o Santos Silva, do que propriamente os outros candidatos à direita, que há mais gente. O Santos Silva não, e até fala aqui nesta questão da disponibilidade genérica, mas ali no rodapé aparecia antes candidatura única e forte. Ou seja, o que é que ele quer, além do apoio do PS que terá, se for candidato, mas o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, que lhe permitiria talvez ganhar à primeira volta. Aspirante, ou não ao cargo, em entrevista na RTP, defende uma candidatura forte e com vasto apoio. Eu acho muito importante que a área política em que eu me reconheço, que não é apenas a área do PS, é uma área muito mais larga que o PS, por efeitos presidenciais, seja representada na próxima eleição, com uma candidatura única e forte. E da minha parte farei o que for necessário para contribuir para essa candidatura única e forte dessa área. Eu queria só acrescentar também que eu acho que toda a gente se lembra, não é, do facto do Augusto Santos Silva enquanto Presidente da Assembleia da República e dos confrontos que teve, algo desnecessários com o Chega, não por ser o Chega ou por ser o Augusto Santos Silva, mas como Presidente da Assembleia da República não pode ter aquele comportamento com qualquer partido que seja. E isso não prestigia a função em si, o cargo, a instituição do Presidente da Assembleia da República, que muita gente não se apercebe disto, mas é mais importante que o Primeiro-Ministro. Em termos da hierarquia das instituições em Portugal, o Presidente da Assembleia está acima do Primeiro-Ministro, ou seja, o Augusto Santos Silva era mais importante do que o Luís Montenegro é hoje em dia, ou o António Costa era na altura. E acho que ele devia ter noção disso. E não se esqueçam também que o Augusto Santos Silva faz parte daquela ala mais radical à esquerda do PS. Aliás, eu sou um estudo em erro, ele fez mesmo parte, não sei se foi da Juventude Comunista ou do MRPP, enfim, ele fez parte de algumas organizações efetivamente conectadas à extrema-esquerda quando era mais novo. E isso depois refletiu-se também, e reflete-se hoje em dia, na sua visão ideológica. Uma área política que, antes das presidenciais, tem ainda de lidar com o orçamento do Estado. E Santos Silva acredita que há condições para ser viabilizado. Sim, eu diria que sim, sobretudo porque seria importante que ele fosse viabilizado. Porque o país dispensa bem uma crise política. Mas, para que o documento passe, há uma fórmula que o ex-presidente da Assembleia da República defende. A primeira coisa a fazer, na minha modesta opinião, é retirar o chega da equação. Até agora o governo tem o feito, acho que tem feito tudo bem. E a segunda coisa é negociar, chegar a um compromisso. O PS fez bem, na minha opinião, em manifestar a disponibilidade para viabilizar o orçamento, que nunca será um orçamento do PS. Portanto, o mais longe que o PS pode chegar é uma abstenção. E o PS também, na minha opinião, fez bem, dizendo claramente quais são as condições prévias para uma negociação. Mas a questão é que, se eu não estou em erro, o PS precisa de votar a favor, pode estar equivocado com as contas, mas o PS precisa de votar a favor para o orçamento passar, caso o Chega chumbre. Porque é por maioria qualificada, ou seja, o número de votos a favor terá que ser superior ao número de votos contra. Portanto, aí dependerá se a soma dos votos do Chega com a restante esquerda que irá chumbar no caso, não, neste caso passa. O PS pode viabilizar, através da má abstenção, caso o Chega vote contra, porque os números de votos a favor serão superiores, se eu não estou em equívoco. Mas vamos ver. O que é que isto acontece? Ao mesmo tempo que o Augusto Santos Silva diz não metam o Chega nas negociações, etc, etc. É curioso porque, a seguir, eu até juntei aqui a peça que foi o André Ventura vir dizer que o Chega se auto-excluía das negociações. Realisticamente, o que é que me parece ter acontecido? O Ventura percebeu que o PS e o PSD estavam a procurar entendimentos para eles próprios aprovarem o orçamento. O Ventura percebendo isso, percebendo também que o seu voto seria indiferente para a passagem do orçamento de Estado, neste caso em concreto, porque o PS iria viabilizar, através de um voto favorável, pensou, bom, para a minha narrativa política é favorável que eu demonstre politicamente e a nível parlamentar que PS e PSD são iguais. Qual é a melhor forma para fazer isso? A melhor forma para fazer isso é deixar que a negociação aconteça e que o orçamento de Estado seja executado, seja aprovado, com os partidos do Bloco Central em conluio um com o outro. E assim não vamos a eleições, coisa que prejudicaria o Chega. Porque o Chega, neste momento, nas sondagens, não conseguia nem de perto nem de longe chegar aos níveis de 18% que teve no dia 10 de Março. Parece-me ser esta a jogada do Ventura. Parece-me ser esta a jogada do Ventura. Ou seja, deixar o Bloco Central negociar, dizer que quer ir em eleições para se distanciar do Bloco Central, mantendo a sua coerência ideológica, mas ao mesmo tempo sabendo que não vai a eleições, porque sabendo que se fosse a eleições iria perder deputados. Segundo as sondagens, até porque é muito complicado manter os 18% e nos últimos meses não aconteceu nada, mediaticamente falando, não estou a dizer que não aconteceu nada, estou a dizer que mediaticamente não aconteceu nada que justificasse um fator político favorável à narrativa política do Chega, nomeadamente em termos da imigração e de corrupção. Eu não estou a dizer que não houve problemas relativamente a isto. Estou a dizer é que mediaticamente não houve um alarido tão grande como já houve no passado relativamente a estes dois tópicos que são as principais bandeiras do Chega. Parece-me ser por aqui que o Ventura está a jogar, a meu ver, de forma inteligente para benefício pessoal. Agora, se o orçamento vai ser altamente condicionado pelo PS, aí a situação é má para o país, como devem imaginar. O PS identificou duas linhas vermelhas que o Governo apresentou e que os socialistas não acompanham o IRS Jovem e a redução do IRC. Que são, curiosamente, as melhores medidas do orçamento de Estado apresentado pelo PSD. Ainda não apresentaram, mas, enfim, são as linhas gerais que já se foram mediatizantes. É claramente a melhor medida, ou das melhores medidas, quer o IRS Jovem, quer o IRC. Mas, enfim, eu depois aqui ainda meti à frente o Ventura a dizer que não se coloca nas negociações e que o não dele era irrevogável, ao contrário do irrevogável do Portas, só para contrastar um pouquinho com o que é dito com o Santos Silva. Ou seja, o Santos Silva vem dizer que o Montenegro excluiu o Chega e não é verdade. O Chega excluiu-se, a ele próprio, excluiu-se o Chega das negociações. Depois o Ventura vem dizer que marca presença por uma questão de cordialidade, mas que não vai negociar porque o voto é contra e é irrevogável. Portanto, parece-me que quer do lado... Isto aqui é giro, porque parece-me que do lado do Montenegro, que não excluiu o Chega e que parece-me que do lado do Ventura, que marca presença, mas, ao mesmo tempo, diz claramente que vota contra, mas marca presença por uma questão de cordialidade institucional, quer um, quer outro, estão a agir bem. E isto até beneficia, politicamente, o Montenegro, porque lhe dá uma imagem de não querer fazer a fronte ao Chega e não querer chavascal mediático e também credibiliza um pouco o André Ventura porque lhe dá credibilidade institucional. Ok, votas contra, mas marca as presença institucional. Só não beneficia mesmo. É o Santos Silva, que diz que o Montenegro expulsou o Chega, mas, na verdade, não expulsou porque o Montenegro veio dizer que ouvia toda a gente. Portanto, enfim. André Ventura garante que o voto contra o Orçamento do Estado é irrevogável. Aqui está. No último dia das jornadas parlamentares do partido, André Ventura pede também consequências políticas no caso da fuga dos cinco reclusos. Dia marcado também pelo início da segunda ronda de negociações para o Orçamento do Estado para 2025. Tema até das jornadas parlamentares do Chega que terminam esta terça-fara em Castelo Branco. Apesar do interesse, o partido de André Ventura hesitou em sentar-se à mesa das negociações. O voto será contra o Orçamento do Estado. Eu diria que sim é irrevogável. Começa errado à partida em que o seu primeiro-ministro decide não estar presente nessas reuniões. E esse é o primeiro sinal errado. O sinal de que o primeiro-ministro não quer viabilizar este Orçamento do Estado, quer simplesmente fazer um artifício de negociação. Eu concordo, eu acho que o primeiro-ministro deve estar presente, seja ele qual for, mas ao mesmo tempo já começo a ver que isto é prática corrente. O próprio André Ventura também não vai estar presente. Não sei se isso é como resposta ao Luís Montenegro ou não, mas deveria estar presente o próprio André Ventura. O próprio Luís Montenegro deveria estar presente. Pelo que percebi também, o Pedro Nuno de Santos também não vai estar presente nas negociações. E a questão é, poderão não ser a área específica de conhecimento das pessoas em questão? O Pedro Nuno de Santos, creio que é economista, o André Ventura é jurista, o Luís Montenegro também, compreendo que talvez em determinadas negociações não sejam peritos, mas é importante, por uma questão de cordialidade e respeito institucional, que estejam lá presentes os líderes institucionais. E esta crítica serve para os três, para os líderes dos três principais partidos. Depois do impasse e do Chega ter dito que não queria negociar nem ouvir o Governo sobre o Orçamento, o partido de André Ventura vai reunir esta quarta-feira com o Executivo de Luís Montenegro. André Ventura, à semelhança do Primeiro-Ministro, também não estará presente na reunião. Pois é isso que eu não percebo. Deveriam estar ambos, não é? Mas eu também vi que o Pedro Nuno de Santos não vai estar. Deveriam estar os três, deveriam estar os líderes partidários todos, não é? Demonstra algum desdém, por parte de todos, não é? E reparem, o Orçamento do Estado é o documento mais importante que se vai fazer ou que se faz durante um ano naquela Assembleia, não é? É por acaso que um Governo pode mesmo cair por causa do chumbo ou da rejeição de um Orçamento, não é? Portanto, deve haver, pelo menos, um respeito institucional perante isso. As negociações, no caso. Bom, meus amigos, digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Tenham o código Sousa10Naprosis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.